Tem que partir, tem que partir da nossa É porra, é fudido isso mesmo, né? É bom pra caralho também Aqui tem que virar os Estados Unidos Eu sou flamenguista aí também, tu é foda Mano, bateu, logo eu olhei assim, eu falei Puta, mano, eu tava apanhando lá, mas porra, mano Eu vim do meu trabalho, né, mano A gente vai virar os Estados Unidos, a gente vai se alimentar melhor, né, antes, né, mano Mano, cara, ó, não tem não, mano Nós somos descendentes de Tupinambá, né Somos descendentes de Zumbi e Dandara, mano Antigamente, a nossa descendência, mano, lutou pra caralho nesse país e ainda luta, mano Não tem essa que nós estamos preparados Nossos Tupinambás, mano, os portugueses vinham com a pólvora, nós é com as frechas, mano Então se eles vêm com as balas, nós temos que ir Porra, mano É isso que eu rolei, cara É, a gente tá com a molotov e chama a gente de terrorista Terrorista, mano, prefiro ser terrorista Prefiro ser terrorista, vai morrer pelo meu povo do que ser democrata paulucu que acredita que a sua instituição Não, não é democrata, quem apoia essa bosta de governo não é democrata, tudo fascista de merda Essa democracia, essa democracia que está lá, não é do pobre, essa democracia é dos ricos Porque se, por exemplo, o dono dessa empresa aqui, que vale mais o voto dele ou o seu? Não Não Só porque? Porque quem está ali paga a campanha do seu candidato Meu não Você entende? Essa é a democracia que eu falei É a democracia operária, cara O que? Como que eu não vou te carregar esse negócio aí? Desculpa, eu acho que eu me expliquei errado Isso aí vai ser a rebelião de São Paulo, rapaz Você tá curioso ou tá com a polícia? Vamos ver É verdade Tá curioso ou tá com a polícia? Eu tô com uma rapaziada aqui, ó Eu? Eu tô com vocês, João Tamo junto Tamo junto Felipe, vai morrer todo mundo coronavírus Eu vou morrer por um personagem da polícia É verdade, tá certo, é aqui mesmo Que já era tudo aqui, ó Já era empresa Já era Já era serviço Serviço não tá tindo mais Olha lá, o tanto de empresa parada aí, ó Olha o banco lá, ó Qualquer hora eu vou estourar aquele banco com a marreita lá, ó Tá certo, tem que estourar mesmo